Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Meg! Bom, esse videozinho é retirado de uma live, tá bom, que eu tava jogando com a minha namorada. E aí, tirei uma partidinha muito boa, ainda vai ter até mais vídeos dessa live que eu trouxe uma partida bem legal de lá. E trouxe uma contra um Blight, tá bom, que foi muito engraçada a partida, até caí no novo Macmillan, tá bom, que foi o Macmillan's algo que eu achei muito lindo, vocês vão ver também. E a partida foi muito engraçada, eu fiz o bichinho desistir, eu ri demais com aquilo, mano, de verdade, velho. Lembrando que hoje vai ter livezinha, tá bom, hoje tem livezinha, eu vou estar entrando por volta de umas 8 horas, 8 e meia no máximo aí, fechou? Então cola lá pra quem quiser, vai ter sorteio aí de um charmezinho novo aí, que alguns criadores de conteúdo receberam. E aí eu vou estar sorteando pra vocês também, hoje na live, o charmezinho que vocês vão conseguir pegar pelo sorteio, então corre lá na live e primeiro ligue na descrição que hoje vai ter sorteio, fechou, mano? Então é isso, gente, bora pra partida. Tá tarde, não posso mostrar. Iva, começou. Ai, que delícia, só podia ser esses mapas no jogo, né, velho? Nossa, sim, pro meu jogo prazar. É, velho. Não, amor. Só tem que ter algum tipo de deficiência psicopal. Por que tá todo mundo correndo? Agora eu tô com medo também, ué. Eu corri pra procurar um top mesmo. O que que ele está carapalhado? Ainda é um que ele desagradava, acho que é um nefzinha, meu. Ai, é um blight, que delícia. Mãe, ele está carapalhado, tio, ele está carapalhado. Tacou e tá pulando. Eu vou dar body blocker nessa filha da... Mãe, você vai acabar morrendo. Eu queria uma lanterna, eu tô sem lanterna. Lila, me dá uma lanterna. Vai, 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 Lila. Ai! Lanterna, lanterna. Tomei um cagaço, pô. Faz o que? Tomei um cagação. Pô, cadê a jangoldinha aqui, mano? Tinha que ter uma jangoldinha aqui. Só sacrificar 25 de cada um desses aí. Mod difícil, você quase nunca vê um Jake. É, então. Eu já completei, mas é porque eu joguei muito de Lederface, né? Que lindo. O que ele tá fazendo? Olha aqui, ele veio chutar. Vai voltar? Não. Nem voltou pra cá, é lenda. Mas é legal, pô. É legal tu ter um objetivo, né? Tipo, caraca, hoje eu vou tentar pegar a máscara da Claudete. É mais legal tu ter um objetivozinho pra fazer. Uma coisinha diferente pra fazer no jogo é legal. Eu queria ter que fazer isso ainda. É um bagulhinho maneiro. Isso, Blight, vai dar certinho. Vai dar certinho, Blight. Vou pegar essa parte aqui que ela é bem pior, né? Oits. Ah, não vou nem mais reclamar. Já cheguei num nível que eu nem reclamo mais. Eu só aceito, mano. Foda-se, tá ligado? Foda-se. Fiz isso que ele dá a volta, eu pego a outra palha de agora. Mano, a gente tá desde oito horas da manhã em ligação, né? Sim. A gente tá desde que acordou, nossa. Sim. Não vivemos sem o outro, meu amor. Não vivemos. Eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor. Oh, meu Deus. Eu tô com muito sonho de ar. Ô, velho. Mano, não é possível. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Toda hora que elas passam perto de mim, elas ficam em pallet. Ué, quer aparecer, pô. Tá carente. Nunca teve atenção na vida, agora quer ter. Tá ligado? Tá ligado, Lila? Nossa, eu queria muito ficar. Eu vi pra vocês. Eu acho que eu sou fã desse blight. Eu quero um autógrafo dele. Eu quero um autógrafo desse blight. Mano, eu posso ficar aqui 15,3 horas com ele. Ele nunca vai me pegar. Ele pode estar com o dia de luz de 6, 7. Ele nunca vai me pegar. Não vai, velho. Não vai, não tem a menor chance de ele me pegar aqui, velho. Só se eu olhar pro chat, se eu olhar pro chat tem chance Se eu olhar pro chat ele tem chance Oi gente Ele quer muito tentar, ele não vai conseguir nunca Não tem a menor chance Nossa, tinha uma lantena Ah, mudaram a tensura da lantena toda Eu pensei que só tinha mudado a do evento Ah, mudaram a tensura Bom dia Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Bom dia, família É nóis Nada como acordar fazendo gerador Agora que eu tomo nóis na minha cara, ele se vinga Mas acho que ele tava ali por mesmo, ele tava querendo tentar me pegar de alguma forma, mas ele não ia conseguir nunca Era só não fazer merda Tente Tá com sono É isso Eu tava trolando já, ele tava ali por mesmo Ele falou, ah, já tentei tanto já me f*** Ah, carai Agora eu vou tentar até o final Ah, carai Ah, carai Agora abriram a porta Ah, carai Tadinho 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 Ah, eu sou super velho Não, carai Não, cara Um desse Ah, eu sou fita Eu sou servista ele pra ganhar um poncho Tóssica Tóssica Música